No vídeo de hoje, vamos falar sobre a figura do psicopata e a culpabilidade. O psicopata é o agente caracterizado por comportamentos delituosos quase sempre violentos, portador de transtornos antissociais e dissociais. Os delitos praticados pelo psicopata, em geral, são executados com requintes de crueldade, tendo em vista que ele não tem afeição por outro ser humano. É um amoral desprovido de senso moral. A psicopatia causa dissenso até mesmo entre os pesquisadores da ciência médica. No ordenamento jurídico brasileiro, não há nenhum diploma legal que trate o assunto de forma específica, como merecia ser tratado. Por essa razão, estes criminosos são muitas vezes considerados presos comuns, o que é perigoso até para os outros presos. Nota-se a existência de um limbo jurídico que dificulta a aplicação do direito penal nos casos destes agentes psicopatas. Nesse sentido, apresenta-se a problemática para julgar e aplicar a pena para estas pessoas. São loucos? São depravados? São amorais? Sem outra saída, a doutrina e a jurisprudência adotaram as seguintes possibilidades. Primeiro, julgam como imputáveis e aplica-se a pena privativa de liberdade. Outra opção. São reconhecidos como semi-imputáveis, a responsabilidade diminuída, e julgados como a redução de pena. Ou são considerados inimputáveis e sofrem uma medida de segurança. O termo psicopata, em sua literalidade, dá uma conotação de doença mental, uma patologia psíquica, isso em razão da etimologia da palavra, vem do grego psique, mente, e pathos, doença, doença da mente. Entretanto, até a atualidade, os estudos realizados no âmbito da ciência médica e psicológica não enquadram a psicopatia como uma doença mental, atribuindo a ela uma das espécies de transtorno de personalidade, por mais que suas características sejam semelhantes ao transtorno de personalidade antissocial. No entanto, seria apenas um diagnóstico da medicina, enquanto a palavra psicopata traz para a ciência jurídica o meio de classificar esses agentes que apresentam comportamentos de insensibilidade afetiva e condutas antissociais em práticas criminais. Os psicopatas são predadores sociais que conquistam, manipulam e abrem caminho na vida cruelmente, deixando por detrás um longo rastro de corações partidos, expectativas frustradas e corpos despedaçados. Sem nenhuma consciência ou sentimento, tomam tudo o que querem do modo mais egoísta. fazem aquilo que têm vontade, violam as normas e as expectativas sociais e o que é mais marcante, sem a menor culpa ou demonstração de qualquer arrependimento. Assim como um indivíduo portador de daltonismo tem o poder cognitivo de aprender a distinguir as cores de um semáforo sem as enxergar de fato e, dessa forma, respeitar a sinalização de trânsito, o psicopata tem pleno domínio de suas emoções. Dessa forma, aprende a dialogar, reproduz suas expressões e gestos, manifesta falsamente seus sentimentos, mas, na verdade, o que ele quer fazer é dar vazão à sua vontade. Pouco importam as consequências. Na minha obra, eu ensino que culpabilidade é a possibilidade de considerar alguém culpado pela prática de uma infração penal. Costuma ser definida como um juízo de censurabilidade e reprovação exercido sobre alguém que praticou um fato típico, ilícito ou antijurídico. É nesse sentido que surge a necessidade de desassociar a figura do psicopata de um portador de doença mental. O portador de patologia mental enquadra-se na qualidade de inimputável. Ele é doente mental, não sabe o que faz? A sua patologia está elencada no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, DSMV. Um dos principais elementos da culpabilidade é a imputabilidade. Isso é o primeiro requisito. A imputabilidade é capaz de isentar de responsabilidade, porque imputabilidade quer dizer capacidade. Os inimputáveis são aqueles que não têm capacidade de compreender o que fazem e de agir, de atuar de acordo com a sua compreensão. Assim, no momento do cometimento do crime, esses inimputáveis não têm discernimento da gravidade ou potencialidade do ato. Ou, tendo discernimento, não conseguem evitar, não têm domínio sobre a sua vontade. Não têm domínio sobre a consciência ou, tendo, não têm sobre a vontade. Assim, a inimputabilidade tem na sua estrutura três elementos causais, que a compõem. Doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto, ou desenvolvimento mental retardado. A incapacidade de discernir o caráter ilícito dos atos cometidos é a marca registrada da inimputabilidade. Dessa forma, o conceito de psicopata diz respeito ao indivíduo que possui um completo discernimento dos seus atos ilícitos e plena capacidade de controlar os seus impulsos e emoções. O inimputável não tem o elemento intelectivo. Ele não consegue compreender o que ele está fazendo, ou pela doença mental, ou por um desenvolvimento mental ainda incompleto, imaturo, ou por um desenvolvimento mental retardado, incompatível com aquela fase de desenvolvimento de vida do cidadão. Então, falta a capacidade de conhecer o caráter ilícito do fato. Ou, ele não tem domínio sobre a sua vontade, um dependente químico que não tem controle sobre a sua vontade. Isto é inimputável. O psicopata, não. O psicopata é simplesmente um amoral. Ele é desprovido de senso moral, é um ser humano pérfido. Se ele tem capacidade ou não, isso os especialistas é que vão dizer. Mas que ele não pode conviver com outras pessoas, tenha certeza que ele não pode. E aí, pirou? Bom, claro que não. Dá aí o seu like, acione o sininho e compartilhe. Até a próxima. Obrigado. Amém.